Oi, gente. Oi, Fê. Oi, Fê, eu adoro que você sempre ativa a minha contagem regressiva. Aí eu sempre coloco pra você ativar. Oi, Zete. Bom, vou esperar um pouco. Oi, pai. Tava demorando, eu tava achando, pra vocês entrarem. Oi, Ju. Oi, Maia. Oi, Bruno, que entrou aqui. Gente, mais uma live de divulgação. Oi, Ramiro. Eu adoro que você sempre entra nas lives. Mais uma live de divulgação aqui no Infoteatro. Hoje é sobre a peça Simplesmente Clô. E eu vou conversar com o ator Eduardo Martini. Oi, mãe. Oi, mãe. Oi, mãe. Vou esperar ele entrar. Gente, amanhã faz um ano de Infoteatro. Exatamente. Dia 22 de abril. E aí, não sei, vou fazer alguma coisa ainda. Estou planejando. Aí eu coloco aqui depois. Mas é isso. Tô muito, muito feliz. Que faz um ano, literalmente. Não de lives, mas faz um ano que eu comecei. Oi, Ruiz. Oi, Leandro. Ah, o Bruno falou que o Martini já já chega. Gente, podem... Se vocês quiserem, podem perguntar coisas também ao longo da live. Eu nunca falo isso. Mas hoje, que a gente tá com esse tempo, agora no começo. Se vocês quiserem saber alguma coisa que eu não vá perguntar e tudo mais. Aí vocês podem perguntar por aqui. Faz um festão. Gente, pois é. Um ano. Eu tô muito feliz. Parece que é o aniversário de alguém amanhã mesmo. Eu tô tipo, nossa. Sério, quinta-feira é o aniversário do Infoteatro. Tá até na minha agenda. Aí, enfim, eu tô vendo ainda se eu vou fazer alguma coisa, uma festa por aqui. Mas aí eu vou, enfim, colocar qualquer informação, qualquer coisa eu coloco aqui. E aí apareçam pra gente comemorar. Ruiz, o meu nome é Natália Belkers Ruiz, também. Não sei se o seu é sobrenome. Mas... Meu último sobrenome é Ruiz. O Infoteatro é taurino. É mesmo. Gente, eu nunca tinha pensado nisso. Ah, o Eduardo Martini entrou aqui. Bom, gente, eu vou começar amanhã. Maia, amanhã eu falo do Infoteatro, tá? Que aí a gente faz uma live só pra isso. Mas agora eu vou começar essa live de divulgação, que é da peça Simplesmente Clô. Eu tenho muitas... Eu sempre falo isso, mas é que de verdade, gente, eu sempre tenho muitas perguntas aqui. E vou conversar com o ator Eduardo Martini. A peça vai voltar em cartaz agora a partir de 24 de abril. E a direção é da Viviane Alfano. E texto do Bruno... E direção também do Eduardo Martini. Acho que eles fazem, enfim, vou perguntar isso aqui. E o texto é do Bruno Cavalcanti, que eu já fiz live aqui no Infoteatro. Quem não assistiu, assista, porque foi muito, muito legal. Vou chamar já o Eduardo. Convidar pessoas. Deixa eu ver aqui. Eduardo, sabe o que tá aparecendo? Mas eu vi que numa live, outra que você fez, apareceu isso também, que precisava atualizar a versão do Instagram. Eu vi uma live sua hoje que aconteceu a mesma coisa. Aí não sei se a gente, enfim, se eu tento entrar de novo. Eduardo precisará da versão mais recente do Instagram. Aí não sei se da última vez você trocou de celular, eu acho. Mas aí eu posso, enfim, esperar aqui e vamos ver como a gente resolve. Ou se você tentar solicitar pra mim... Ah, você se solicitou agora, acho. Deixa eu ver. Acho que agora foi. Ah, esse momento é sempre... Olá! Tudo bem? Tudo certo! Foi meio complicado de entrar, porque a Enel resolveu trocar os postes da minha rua. Então nós estamos em luz desde as 11 da manhã e eu não sabia porque eu tava no teatro. Quando eu cheguei aqui em casa pra fazer a live com você, não tem luz, não tem comida, não tem banho, não tem nada. Meu Deus! Nossa, mas que bom que deu certo. Pelo menos estamos aqui. Aí o celular tem essa atualização que eu não sei o que é, porque eu já fiz outras atualizações do outro celular. Eu fiz uma outra live que apareceu a mesma coisa com a Cristina Mutarelli. Aí não sei o que ela fez. Eu acho que, enfim, eu acho que ela atualizou, mas é um problema que tá acontecendo mesmo. Enfim, não... Eles resolveram fazer agora o Instagram A3, né? É! E aí tá todo mundo meio que desesperado nessa história. Mas enfim, você tá ouvindo bem? Tô, tô ouvindo bem. Você também? Que bom! Também tô, meu irmão. Prazer, viu? Obrigado. Ai, tô prazer! É muito bom que eu faço aqui as lives e aí eu conheço atores, diretores, artistas. Então tô muito feliz de você estar aqui. E hoje, é isso que eu tava falando, eu assisti uma live sua, que eu sempre faço, né? Uma pequena pesquisa, tal. E aí eu sempre fico, ah, quero fazer as perguntas que ainda não foram feitas. Só que, você falou hoje numa das lives que eu assisti, você falou que você já fez tantas lives, tantas coisas, mas pra você é sempre algo novo, né? É sempre uma estreia que você falou, algo assim. Aí eu achei isso tão bonito, assim. Aí eu fiquei menos aflita, sabe? De fazer perguntas mirabolantes pra não ser sempre igual. Não, eu acho que, na verdade, o nosso bate-papo nunca vai ser igual a todo mundo, né? É. Hoje foi diferente, você tá diferente. Ontem foi ontem, hoje é hoje. Então fica tudo diferente. Fica tudo novo, na verdade, né? Exatamente. Aí eu até vou fazer perguntas que já foram feitas, mas é que eu realmente queria saber e trazer isso pra cá e conversar de novo, né? Acho que é sempre bom. Tô muito... Eu não vi, né, a peça simplesmente Clô ainda. Não fui ao teatro. Então também tô, assim, nessa animação de conseguir ir finalmente. E queria iniciar com uma pergunta um pouco básica, assim, só pra gente iniciar a conversa. Eu sempre pergunto, né, sobre o que trata a peça, mas acho que hoje ficou um pouco claro que é sobre o Clodovil, a figura, essa figura autêntica, né, que a gente conhece. Mas que recorte da vida dele que vocês tratam a peça? Todos, amor. A gente faz um inventário. O Bruno fez um release, a gente não sabia como classificar, né, tudo. O inventário do Clodovil. O inventário. Não tem uma ordem cronológica, a gente não julga, a gente não defende. Apenas um inventário da vida dele. Igual quando uma pessoa falece, ela tem uma casa, um carrinho de pipoca, um dinheiro no banco, um inventário. Sem defender, sem fazer, sem ordem cronológica. É um texto do Bruno muito... muito suave, ao mesmo tempo contundente. É muito o Clodovil. É muito a história dele. É muito... Eu tive a ajuda de um grande amigo meu, o Zé Augusto, que foi diretor do Clodovil durante... E em Padinhas do Zé, ele tá aí. Ah, olha, falando de você, você tá aí, Zé. O Zé Augusto, ele mora em Goiânia, mas ele foi diretor do Clodovil e amigo durante mais de 10 anos. Conversou muito com o Zé. Olha ele aí. E a gente pegou muita entrevista do Clodovil. Eu fiz uma... Eu fiz uma... Uma pesquisa grande. O Bruno já tinha escrito um texto na história dele. Ele já tinha dado a base do que seria a peça. E que eu não vou contar, não tem um spoiler, mas é como se passasse um filme na cabeça da gente antes da gente partir diretamente para outro plano. E eu acho que a gente foi muito feliz. O processo foi gostoso. O tempo foi o certo. A gente estreou no dia 20 de novembro. Ninguém estava fazendo o trato. Quem tinha que me ajudar, ajudou. Quem não tinha, não ajudou. Sabe? Foi tudo da maneira mais branda possível. É, eu li uma entrevista sua, acho que para a Vogue, que você falou que você acredita muito que os processos, eles acontecem quando não tem nenhum impeditivo, né? Quando a coisa naturalmente dá certo. E eu acho que é o caso aqui, né? Desse projeto. Não adianta a gente ficar... É igual forçar um namoro. Quando o namoro não dá certo, você vai fazer o quê? Exatamente. Tentando, tentando, tentando. Às vezes, o não é uma porta para um grande sim, entendeu? E esse processo foi, assim, muito gostoso. Eu já queria ter feito a peça, essa homenagem para o Clodoville, há mais de 10 anos com o Luiz Carlos Góes. Aí o Luiz Carlos Góes faleceu, também não conseguiu fazer, passou. Eu comentei com o Bruno, o Bruno comentou comigo, eu não sei o que foi, que a gente fez, bum! Em três dias já tinha a peça. Aí o Bruno falou, eu vou mexer, vou mexer, pega daqui. Não, vamos fazer assim, vamos fazer. E a Viviane Alfano, que é uma amiga minha de mais de 30 anos, ela dirigiu a peça e eu fiz a concepção daquilo que o Bruno tinha escrito. O que eu gostaria de fazer. E dentro da minha ideia, da minha concepção, ela me dirigiu maravilhosamente bem. Ela foi muito generosa, muito bacana. A gente, eu, o Bruno e a Vivi, a gente não tem ego, sabe, irmão? Então fica uma coisa muito fácil de você cortar, mudar, acrescentar. Isso tudo só cresce. Aí chegou, eu queria fazer com o pianista, não deu certo. Eu falei, bom, não é. Eu tentei quatro. Eu falei, não é para fazer com o pianista. Então vamos lá e a menina gravou. Aí não era o que eu queria, mas acabou sendo melhor do que o que eu queria. Sabe, deu tudo muito, 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 muito bacana. Ali eu encontrei uma mulher maravilhosa chamada Norma Canto. É uma autora de livros. E ela me patrocinou para eu poder comprar muita coisa do teatro. Luz, mesa de som. A Simara Sukarno, a mesma coisa. Aí veio, meu Deus do céu, veio a plástica ideal, que também deu uma graninha. Veio o Roberto Rabelo dando as flores. O casamento ideal fez os vestidos maravilhosos inspirados no Prodovil. Cópias, mas bem dos anos 70 que eu queria colocar em cena. Eu fiz com as coisas que eu tinha em casa. Tudo aconteceu. Tudo deu muito, muito, muito certo para que a gente pudesse estrear num momento bacana, num momento bom. Eu encontrei o terno que eu queria, porque o Prodovil tem um terno lindo que ele usa num aniversário. eu acho que da dona do Pão de Açúcar, que é meio off-white, meio branco. E me entrava um terno desse, assim, no meio de uma pandemia. Aí eu encontrei o terno que eu queria, da cor que eu queria. Deu tudo muito certo. E isso reflete, né? Assim, você como público assistindo, você recebe também essa energia, né? Quando o trabalho tem essa harmonia, né? Entre pessoas. O Zé lembrou bem, porque a Ótica Asventura me deu um óculos exatamente que era igual do Prodovil, o modelo que ele tinha, sabe? A faixa prata me deu os anéis, que aí eu não consigo mais tirar do dedo, porque o Prodovil gostava de joias e tinha muitas joias. Então, como ele está de branco, eu preferi colocar a prata, que acho que fica mais bonito. Olha, o cabelo deu certo. Dois cabeleireiros me ajudaram muito. O Paulo Brito e o Fawkes sempre me... Foi uma... Parece uma reunião de amigos que gostam de teatro, que gostam de arte, que gostam de tudo, sabe? Foi muito legal. Não, e quantas pessoas, né? São necessárias para um projeto tão bem feito, assim, né? A gente fala, né? Essa questão do teatro, né? Que é realmente a união entre as pessoas e tudo mais. Você citou agora um monte de pessoas, de nomes, como é importante, né? Sempre lembrar que o teatro não é o ator, né? Mas é todo um entorno que está por trás daquilo, né? Todo mundo, na verdade... Nossa, está passando um helicóptero aqui em casa. Então, o líder, acho que ele vem e vai aterrissar aqui no quintal. Temos um momento comercial para passar o... Gente! Mas, tá, eu estou ouvindo. Ai, meu Deus do céu! Foi? Está dando para ouvir? Está, está. Ou então, eu acho que a experiência do teatro tem que ser muito positiva para quem vai no teatro. Então, da bilheteira, sabe? A forma como o gerente recebe as pessoas, encontrar o teatro limpo, o teatro cheirando a limpeza. Eu tenho muita responsabilidade com a história do teatro, sabe? Em deixar o teatro muito... Desinfetado, as cadeiras de quase um metro, mais de um metro e vinte de distância, de dois em dois. Eu embalei as cadeiras com uma fita de citim vermelha com o Laço, o Chanel, porque tem tudo a ver com o Clodovil. A experiência do teatro tem que ser uma experiência muito satisfatória, tem que ser uma coisa muito feliz, porque, senão, não vale a pena fazer. Aí chegou o Felipe também, que fez a luz do teatro. A gente vai mudando. A cada espetáculo vamos acrescentando alguma coisa, sabe? Ele se tornou um espetáculo que não é um espetáculo engessado, só é aquilo. Sabe? Cada dia, o senhor se reticulou, ele tem... Edu, vamos botar essa luz? Edu, vamos fazer esse negócio? Vamos chegar a isso aqui? Vamos chegar para lá? Vamos fazer dessa maneira? Sabe? Aí você vai... Você vai... Melhorando o canto, melhorando a embocadura com as pessoas. O teatro é muito vivo, né? E é muito prazeroso. Muito prazeroso. E sabe o que eu ia perguntar? Eu vi que é uma das primeiras homenagens, se não a primeira, acho, né? É a primeira. É a primeira. É a primeira e única. E por quê? Por que a escolha dessa figura, né, pública? Por que o Clodovil, assim? Tanto pra você como pro Bruno. Como que foi essa escolha de falar dessa personalidade? Porque o Clodovil era um cara... Uma das figuras mais inteligentes que a gente pode... Que a gente teve no país, né? É um cara que... As pessoas... Era muito difícil de você entender o Clodovil o que ele tava falando. Tá? Então, por exemplo, ele falava que ele odiava a parada gay. A referência que ele tem da parada gay é uma coisa muito séria dos Estados Unidos, de Paris. É uma coisa muito séria. E, na verdade, aqui, acaba em festa. Uma festa pra não dizer uma palavra mais forte. Então, ele falava. Ele tinha essa verdade. Ele não tinha problema nenhum. Ele foi o único homem que calou a Câmara dos Deputados. Sem dar um grito que ele falou. Mas é assim que vocês vivem? É isso aqui que representa o Brasil? Essa feira de peixe? Isso é uma feira de peixe? Vocês não param de falar? Eu tô aqui me esvelando e ninguém me ouve? E aí, todo mundo se calou. ao mesmo tempo, claro, ele tem essa 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 maneira dura de falar, mas ele tem uma razão muito grande, né? Em querer encaminhar, não sei, de ajudar, de fazer as pessoas pensarem, né? Ele era meu amigo. Fora isso, era um cara inteligente, um cara divertido, engraçado. polêmico, duro, doce e ao mesmo tempo duro. Quando ele falava não queria, ia embora e acabou. Não tinha jeito, sabe assim? Eu acho que tudo é uma personalidade brasileira. Falar do Brasil hoje em dia, eu acho que é muito necessário pra falar e no teatro, sabe? Porque não adianta nada eu fazer um musical americano que se passa em Oklahoma. Você vê um musical muita gente, figurinos, é lindo, mas o que isso agrega na gente, né? A gente sofre com uma falta de educação e de uma política de... uma política muito... que desdenha muito a cultura e a educação, né? Então, quanto mais a gente falar do Brasil, quanto mais a gente mostrar a riqueza desse país, a riqueza dessas pessoas, né? É muito... É muito importante, porque os nossos atores com essa história agora dessa pandemia, a gente tem muita responsabilidade na formação de plateia, sabe? Quem vai ser o nosso público daqui a 10 anos? Quem vai ser o nosso público daqui a 20 anos, entendeu? Não! já não tem o teatro infantil, né? Os pais e as mães nessa loucura dão um celular para o filho e falam toma! E a criança não sai daquele vício que a gente fica viciado, imagina uma criança. Então, tem várias coisas assim que eu... que eu... que eu juntei para fazer o prodovio mesmo. Fora... Imagina, era um cara que cantava, dançava, fazia teatro, apresentava, era um comunicador exímio, inteligente térrimo, falava quatro, cinco línguas, costurava, lançou, mudou a moda no Brasil. Ele tem uma importância muito grande apesar de todas as polêmicas. E é por isso que a gente nem defende nem acusa, sabe? A gente faz o clodovio que ele é. Eu criei aqui o Instagram, o Infoteatro, um pouco com a ideia de aproximar os meus amigos, eu tenho 23 anos, então de aproximar os jovens do teatro. E aí eu não pude deixar de pensar nisso, né? Como, será que... Eu até perguntei no grupo de amigas que eu tenho, eu falei, gente, quando vocês pensam no clodovio, vocês têm uma referência? Vocês sabem quem foi o clodovio? E uma amiga falou, ah, eu sei porque meus pais gostavam. A outra falou, ah, eu não sei. Eu mesma falei, ah, eu lembro daquela figurinha que tem... Então, acho que é uma personalidade importante de ser registrada, assim, no sentido... Claro, tem milhões de registros, mas estou falando no sentido artístico, para que essas novas gerações que não tiveram tanto contato com ele conheçam, né, também essa figura. Sabe aquela coisa, Jesus multiplica? Eu vou fazer para você agora, porque se todas fossem iguais a você, seria maravilhoso, na verdade. É isso que sabe, Jesus multiplica essa moça, pelo amor de Deus. Multiplicam e... é exatamente isso. Existe uma coisa que na minha vida que eu me faço muito bem, que é o seguinte, você ter fama e você ter sucesso. A fama é uma coisa assim. Daqui a pouco, ninguém fala mais nada do que está acontecendo hoje em dia, né? Ninguém fala mais nada dessa maneira. E sucesso é uma coisa completamente diferente. Então, assim, eu já fiz peça com atrizes que tinham 100 mil seguidores e uma com atriz que tinha 4 milhões de seguidores. Eu lotei o teatro com atriz que tinha 100 mil e não lotei a que tinha 4 milhões. Então, essa ideia de que quanto mais seguidores, mais famoso, mais rico, mais... É tudo falso, é tudo mentira. É tudo... É tudo muito... É tudo muito chantilly, sabe? Não tem consistência. Então, assim, a música brasileira, no meu ponto de vista, está indo por água abaixo. Porque o que vem de música hoje em dia não tem o menor sentido. Né? A gente vê a Maria Betânia de 70 e tantos anos aí fazendo um puta do sucesso, mas a galerinha fazendo aqueles... aquelas coisas de fama, sabe? Imediatistas, né? A gente tem uma inversão de valores muito grande aqui nesse país. então, no meio de uma pandemia, uma cantora aposta que ela comprou uma Ferrari enquanto tem gente morrendo de fome. Sabe? Essa falta de educação... Não é a falta de educação, de comer de gafo e faca ou sentado à mesa, não. É a educação de você pensar no próximo, pensar em alguma coisa, pensar se é momento de você postar você lindo com o corpo sarado. Entendeu? O quanto tem gente que só está comendo o sanduíche do McDonald's porque não tem o dinheiro para comer. Então, assim, esse sucesso que é uma faísca meio que tomou conta de todo mundo e isso está fazendo com que as pessoas, o país está indo cada vez mais para baixo, né? Porque não... O que vai ser depois disso? O que vai acontecer depois disso? Quer dizer, nem os governantes conseguem lidar com uma coisa não é feriado. É uma... Como é que chama? É uma prisão higiênica. Você tem que ficar em casa para você poder ter... Para a gente não... Não botar esse vírus para andar. É uma prisão... Como é que fala? Eu não sei... Faltou a palavra agora, né? Mas por que feriado? Feriado lembra o quê? Festa. Vou na casa da minha avó, vou na casa dos meus tios, vou beber cerveja, vou passear, vou fazer. Então, assim, é muita loucura isso. É muita... Ah, vai ser feriadão. Não é feriadão que tem que falar. É um lockdown. O que é lockdown? Ninguém sabe o que é. Daqui a pouco tem um monte de gente nascendo José Lockdown, porque a mãe é solitária. Porque não tem a base da educação. Para mim, o professor devia ser o que mais... o salário mais alto do país devia ser do professor. Porque ele tem esse caminho de ensinar, de fazer para as pessoas. Mas aí é muita loucura da minha cabeça. Não, é exatamente isso. Eu acho a questão que eu falei de trazer o Rodovil também para a minha geração e para as próximas gerações terem também essa imagem de quem foi essa pessoa. Eu acho que a gente, quando essas figuras, enfim, vão dar só para melhor, a gente muitas vezes se afasta dessa história. E como é importante também olhar para a história do Rodovil, porque ele está inserido num Brasil em torno de pessoas que fizeram parte daquela época, daquele momento. Então, como é importante resgatar isso. que foi uma transição. Ele fez muita coisa importante. Ele, apesar de ele não gostar da parada gay, ele assumia que ele era homossexual e ele foi o cara que fez o casamento de gêneros, do mesmo sexo. Porque ele acreditava na força, entendeu? Então, assim, quando a gente, a minha história que é com o Bruno Cavalcante, que é um, enfim, uma das pessoas mais talentosas que eu conheço é porque o Bruno, o Bruno escreveu já quatro peças para mim. As quatro peças, as quatro peças são histórias brasileiras. São histórias que você vai ver e você vai se reconhecer. Chama Amor, Paixão, Rodovil, Papo com o Diabo. São histórias brasileiras, sabe? Assim, agora a gente escreveu, ele escreveu, a gente é ótimo, ele escreveu uma peça para o Davi Cardoso Jr., falar de um certo Elvis, que é a história de um cara que busca, que é cover, porque nesse país tem muito cover e os covers não fazem sucesso, é uma loucura, vive sempre numa história, sabe? Então, assim, falar, isso me aproxima muito do Bruno, isso me aproxima muito do meu país, das minhas histórias, das coisas, sabe assim? As pessoas saem muito emocionadas do espetáculo, não estou me gabando, não sou eu, é todo mundo, mas quem conheceu e quem não conhece, tem muita gente, muita gente, nossa, eu não conhecia, nossa, que bárbaro, nossa, que isso, e começaram a pesquisar sobre eles, entendeu? E como foi esse seu processo de caracterização, para representar essa figura tão única? Foi uma cagada, porque eu não me acho nada parecido com o que eu vi, meu cabelo, tá vendo, ontem eu acabei fazendo um pouco mais de luzes, porque eu fiz, eu fiz o que iria o cabelo todo branco, mas o meu cabelo não aguentou tanta química, então eu tive que fazer luzes, porque o Clodovil também teve esse cabelo mexado, eu escureci mais a pele, porque ele era moreno, aumentei um pouco a boca, e quando eu coloquei o óculos e a história do cabelo meio para cima, meio para cá, eu falei, gente, não é possível, sou eu, é muito louco, é muito, e aí eu trabalhei a voz com a Mara Belal, eu trabalhei com o Seve, eu trabalhei esse meu, mas foi tudo assim, o Zé Augusto está aí, o Bruno está aí, a Simara também deve estar entrando daqui a pouco, a gente fazia leituras uma vez por semana no Zoom e eu ia pegando, a primeira coisa que eu peguei, vou ver se dá para fazer, é que o Clodovil tinha uma coisa de botar um braço para trás da cadeira, foi a primeira coisa que eu peguei, aí eu comecei a ler, comecei, 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 e na verdade eu tenho, eu tenho, eu tinha paixão por ele, tenho paixão pela história dele, um cara que tem uma coragem absurda, e a voz dele ainda estava muito no meu ouvido, então eu consegui achar o tom da voz dele, achar as coisas, era muito legal, era muito legal, eu tenho gente pedindo para eu fazer a da, a da PTV, querida, eu não vou fazer porque eu não consigo fazer, sabe, eu preciso de 20 minutos para eu ficar sozinho no camarim, para eu poder me desconectar de tudo, porque eu não estou fazendo um personagem, eu estou fazendo uma personalidade, é um cara que existiu, e eu não posso mentir nem para ele nem para mim, sabe assim? Ah, voltou a luz! Ah, que bom! Não dá de repente! Entendeu tudo! Ah, caiu de novo agora! Não sei! Ah, um pouco mais de luz aqui para mim! Ah, agora deu uma travadinha! Ah, agora voltou! Espera aí, me dá dois minutos aqui que eu vou botar um pouco mais de luz para a gente, vamos conversando! Aqui, vamos, ao vivo, é fácil, por aberto! Eu tenho algumas perguntas ainda e uma delas é algo que eu acho que foi muito perguntado já, porque o Clodovil, gente, para quem ainda não entendeu, é uma peça presencial, que está sendo feita presencialmente. Como que é isso nesse momento? Como foi fazer uma peça presencial nesse momento pandêmico? Amor, é assim, para mim foi muito fácil, porque eu me produzo há muitos anos. foi fácil no sentido de eu tenho uma... Desde que começou a pandemia, a vida toda, eu comecei a não... a entender... agora... Eu não estou... Eu não estou... Eu não estou preso, eu não estou confinado, eu estou porque quero estar em casa. Então, eu já comecei com um cognitivo muito positivo em relação à pandemia. tá? Então, assim, como eu sou gestor do Teatro Neocultural, a minha equipe tem três pessoas. Então, eu limpo o banheiro, eu limpo a frente, eu limpo a plateia, eu limpo as cadeiras, eu desenferto tudo, eu me maquio, as portas todas ficam abertas, a gente tem as portas todas abertas do teatro, não tem aglomeração, porque você chega no teatro dez para as nove, agora vai ser dez para as seis, você chega no teatro, pega o seu ingresso, entrou, você senta junto com a pessoa, você tem um metro e vinte para a esquerda e um metro e vinte para a direita de afastamento, que são duas poltronas confortáveis, para outra pessoa sentar ao seu lado. Todo mundo de máscara, o teatro é totalmente desinfetado, você fica lá cinquenta e cinco minutos a uma hora, dependendo da plateia, acabou, vai todo mundo ir embora, eu não tiro foto no hall, só tiro foto na calçada com todo mundo, que a calçada do teatro é linda, a frente do teatro é linda, e eu consegui desenvolver isso tudo muito bem, assim, de não ter aglomeração, de não permitir que as pessoas tirem a máscara, de não tirar foto dentro do teatro, de não abraçar, de não beijo, é o que a gente tem que fazer, é o normal de hoje, amanhã pode mudar tudo, hoje vai ser dessa maneira, entendeu? Ah, Edu, eu queria que você fizesse a peça online, e não vou fazer porque não é teatro, o online, isso aqui é um pouco televisão, é um pouco cinema, é um pouco tudo, é um pouco que alguma coisa que a gente não sabe o que é, mas não é o teatro, o teatro, você vai no teatro, se eu erro uma bobagemzinha, se acontece de cair a água, eu tropeçar no tapete, só vai acontecer naquele dia, o teatro é momento, é único, aquela apresentação, eu posso fazer o Clodovil durante dez anos, a peça que você vai ver, você vai ver no dia seguinte, é completamente diferente, apesar de estar fazendo a mesma coisa, porque essa emoção, essa troca, energia, pessoa, plateia, é completamente diferente, sabe? É completamente, é única, então, ah, Edu, faz, faz um pouquinho do Clodovil, não acontece, não é no meu coração, não vem no meu coração, porque eu sei que não vai ser o que é o teatro, a importância que ele tem no teatro, você entendeu? E eu acho que ele, ele e o público merecem esse respeito, sabe? De ter, de estar no teatro, de estar com o cenário, de estar com toda a história no teatro, entendeu? Porque a maquiagem que eu faço não é para a televisão, a movimentação toda, você precisa ver o todo, não foi uma peça montada para essa linguagem, foi uma peça montada para o teatro, você entendeu? e eu acho que as pessoas tem que serem, quem foi ver, tem que, ah, não vou aproveitar a flama do Clodovil para poder ganhar dinheiro numa live do Clodovil, sabe? Eu quero realmente fazer a peça que eu bolei no teatro para você ver, para qualquer pessoa que foi ver. Sim, e só uma questão técnica, vocês estão vendo o Eduardo direito ou está um pouco travado? Para mim, deu uma travada agora e não sei se mudou o Wi-Fi, alguma coisa. Não sei. Deu tudo certo, gente? É, eu estou ouvindo perfeitamente, só está um pouco travada a imagem, mas também nada que... A imagem destravou agora ou não? É, ela não está travada, mas está, sabe, com aqueles quadradinhos? Eu não sei. Está travado, estão dizendo que está travado. Ai, meu Deus, do céu, que saco, né? Ai, é, mas... Ah, deve ser o Wi-Fi voltando, será? Pode ser? É, pode ser, porque está voltando a luz, voltou. É, eu também estou vendo mais ou menos, mas ouvindo perfeitamente. A imagem está embaçada. Gente, será que é o meu celular que está sujo? Será que está no Wi-Fi? Ou está... Em movimento, mas os pixels estão travados. Oh, meu Deus do céu, granulado. O som está ok. Ó, o pessoal está... Está pixelada. Eu tenho medo de mudar e cair. Vamos tentar? É, vamos continuar, porque eu estou ouvindo bem. Acho que o que importa é a conversa, né? mais... Você falou, né? Dessa questão do teatro, que isso não é teatro, a questão online, mas você acha que está tendo esse movimento, né? Desse terceiro formato, que ninguém sabe o que é. Você acha que é válido esse trabalho, assim, de outras pessoas que estão fazendo? Tudo é válido. As pessoas só não podem chamar isso de teatro. Eu acho. na minha humilde opinião, entendeu? Teatro é teatro. Essa experiência online de levar peças para o online é uma outra história. Sabe assim? Outro... O Elias Andreato falou uma coisa muito inteligente, ele falou, Edu, faz o online, né? O que você tiver que fazer. O tempo vai dizer o nome disso, porque ninguém sabe. Quem sabe o que é? Quer dizer, você pega uma senhora que tem 70, 75, sei lá, quantos anos, até os de 40, de 20, 30, que não tem habilidade no celular. Não viu. Aí você está vendo aqui, toca a campainha, você olha, você já perdeu. No teatro, você não tem. Você está de frente para o palco, você está de frente numa caixa preta, você foi preparado, você foi para isso, você não tem nada que influencia você a entrar nessa história, entendeu? É isso que eu digo em relação à diferença de ter teatro. Não que isso seja ruim. Acho que não é. Eu só acho que é diferente e não é teatro. Mas eu acho que é tudo válido. É tudo válido fazer. Sim. Arb, TV, teatro, teatro. Entendi, Zé. Cinema é cinema. Cada um tem uma linguagem, né? E uma não tem a outra, né? Acho que isso é importante. O importante, na verdade, é vocês compartilharem todos os eventos, porque tem muita gente passando muita necessidade aos atores e técnicos que ficaram fora por causa dessa pandemia. Os mais loucos, que eram chamados de loucos, são os que mais responsáveis porque realmente não fizeram trabalho nenhum em relação. Sim, exatamente. E você comentou, né, que você é o gestor do teatro na União Cultural, que é o de estar a peça. Como, assim, isso é uma pergunta um pouco, mas como é ser gestor de um teatro num momento como esse, assim, do Brasil? É uma loucura. Só que a gente tem que fazer, entendeu? A mesma coisa que falar assim, ah, Edu, eu não tenho dinheiro para dar uma cesta básica para uma pessoa. Ok, mas um quilo de macarrão faz a diferença naquele momento para aquela pessoa que está com fome. Você entendeu? É claro que tem muita coisa. Agora, hoje, eu tive três reuniões no teatro para poder, para poder, como é que chama? Ah, eu vou fazer um evento. Aqui, eu vou gravar uma coisa. Então, claro, vamos fazer, vamos ajeitar, porque, aos poucos, a energia vai mudando. Você entendeu, amor? A gente não pode ficar com essa energia. Eu estou preso, eu vou morrer, não vai dar certo porque o governo, porque fulano, porque ciclano. Aí você fala disso, aí você vê um débil mental que, em Manaus, roubou oxigênio para vender mais caro. Você vê uma mulher que se passa para uma enfermeira aplicando soro fisiológico num grupo de empresários que devem ser chiquérrimos, tomando soro e pagando 600 reais. Ou seja, quem é quem nessa história? Quem está certo e quem está errado? A enfermeira ou os empresários? A pobre, na verdade, essa bandida, os empresários não são? A enfermeira que aplica e joga e troca a seringa, enfia a seringa e não aplica a coisa? Que tipo de pessoas são essas hoje em dia? O que está certo? O que está errado? Então, assim, eu vou fazer porque eu sei que tendo, sei lá, 50%, 60%, 20%, eu consigo atingir pessoas. eu já tenho para domingo quase 20 ingressos vendidos. Para domingo. E a gente está começando a divulgar. Porque é a primeira live que eu faço. Entendeu? Então, assim, as pessoas gostam, as pessoas querem e conhecem. Graças a Deus, eu tenho um prestígio, eu tenho uma responsabilidade muito grande comigo. Porque eu jamais abriria um teatro onde eu não pudesse levar a minha mãe. Porque existem a mãe dos outros, entendeu? Eu estou arriscando a minha história. Então, assim, não tem como... Uma pessoa que tira a máscara no teatro, eu parei, a peça, falei, a senhora pode colocar a máscara, por favor? Nossa. Entendeu? Faço, eu não tenho o menor problema. Eu não tenho o menor problema. Porque não adianta. Eu já denunciei festa, eu já denunciei festa clandestina, já, e vou denunciar todas as que tiverem. Porque festa, vamos dizer, essas... Elas são aglomeração. Se não fosse, se não fosse, não teria o menor problema. O teatro não é aglomeração. Você vai no Amarinhos Fernandes, eu entrei, eu saí, porque estava uma aglomeração lotada de gente comprando. Aí você vai num supermercado que tem fila para entrar. Ótimo. Fila. Aí fica todo mundo, né? Vamos tomar vacina, vamos. Um colado no outro para tomar vacina. Está aglomerando criatura. É física. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Afasta da criatura que está na frente de você. Qual é o problema? Entendeu? Então, é isso que eu volto a falar lá do início, amor. A falta de educação e de noção das pessoas em relação a isso. Você entendeu? essa consciência, essa conscientização. Aí se faz, ah, tem desculpa, porque a desculpa ele não teve educação, não teve oportunidade. Ué, mas não tem informação? Tem tanta informação hoje em dia, né? O que mais a gente ouve é informação. Dá aqui, eu estou lotado de máscara. É para andar com duas máscaras? É o normal agora? Vamos andar com duas máscaras. Eu uso uma dessa daqui, daquela de, né? E a de tecido, que é bacana, pereré, pereré. Vamos fazer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Estou todo, as roupas estão manchadas de álcool? Ótimo. Se é para eu não sofrer, porque morrer todo mundo vai. Mas se é para eu não sofrer, vou manchar minhas roupas todas de álcool. Não tem, não aprende, Adri. Multando, não aprende, porque tem gente que tem muito dinheiro e acha que o dinheiro é maravilhoso. Entendeu? Acha que o dinheiro pode comprar tudo. O dinheiro compra remédio, mas ele não compra saúde. E essas pessoas... Então, assim, é difícil? É. É todo mundo... É todo mundo... Assim, a luz do teatro, o ar-condicionado, eu diminuí tudo. Eu diminuí tudo. exatamente para poder... Exatamente para poder... Eu não estou trabalhando com a lotação de 270 pessoas. Estou trabalhando com 60 pessoas. Então, eu tenho que ter me baixar os custos do teatro, eu tenho que pensar para essa história. Entendeu? E o que eu puder fazer, eu vou fazer. Peguei, consegui, cesta básica para toda a equipe do teatro para ajudar, sabe? Me economizo de carro, de gasolina. A gente está num momento assim. E qual é a vergonha? Não tem problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum. E como essa questão da pandemia, dessa ruptura e do teatro, de tudo, mas, assim, falando do teatro agora, dessa questão do público, que o público... Talvez... Como você acha que vai se dar essa retomada do público no sentido de ter medo de ir ao teatro? O público já não ia ao teatro. Você acha que agora... Como vai ficar esse cenário? Olha, amor, na verdade é o seguinte. O público vai ao teatro, sim. O público vai... É só obter coisa boa. O problema é quando as coisas não são boas. E aí as pessoas... Ah, mas eu fui ver uma peça que é horrorosa, a pessoa passa assim, passa assado, vem assim, vem assado. É tudo... É tudo muito... É tudo muito... É discutível, né? O porquê que o público não vai ao teatro. Você vai num teatro que você é maltratado, que o teatro tá imundo. Eu tô tentando ver aqui se eu consigo uma coisa porque a bateria tá baixa. Pega pra mim por um cabo do celular. Marlon, pega pra mim um cabo do celular, por favor, pra eu poder conectar aqui. Então, assim, o público vai ao teatro. As pessoas gostam de teatro, mas as pessoas gostam de ser... Obrigado. Não, não é esse. É o que tem... Ah, não, é esse sim. Pronto, tá aqui. Pronto, gente. Me perdoem, mas hoje tá tudo do improviso porque essas trocas de postes aqui da minha rua foi uma loucura. A gente ficou... Pronto. Agora não teremos mais o problema. Então, assim, o que que não necessariamente? Não necessariamente é muito vago, querida. a experiência de você ser bem tratada, né? Eu tenho 42 anos de profissão e não faço televisão e minha peça tá lotada, graças a Deus, como a de várias outras pessoas. Entendeu? Então, quando você tem uma experiência boa de teatro, quando você faz o teatro de uma maneira muito verdadeira, muito honesta, as coisas acontecem, sim. Eu acredito que sim. Tem sim, meu amor. Tem. Todo mundo tem dinheiro pra ir no teatro. Você sabe quanto é que custa o ingresso do meu teatro, Caroline? 20 reais. Exato. E é... Falta informação. Falta informação. Exatamente. E você... Eu queria fazer mais duas perguntas. Uma é em relação à peça pra gente finalizar com as informações da peça. E outra, eu achei muito bonito que você falou da questão do Clodovil, da peça. Você falou... Claro, ele era uma pessoa muito bem-humorada, muito autêntica, mas eu vi em algumas entrevistas você falando da questão da solidão dele, que vocês tratam muito esse outro lado. E você, que é um ator que trabalha muito a questão do humor e tudo mais, como que é pra você trazer esse outro lado dele tão bem? Então, o que aconteceu... Vou puxar um pouquinho pra trás. O Bruno me viu numa peça chamada Dark Room, em que eu fazia um superdrama. E eu conheci o Bruno nessa peça. Fez uma crítica linda, a meu respeito, eu gostei muito, tal, e ele descobriu em mim, descobriu, ele me incentivou, ele me deu caminhos, abriu portas para o drama. E aí, a primeira coisa que ele me perguntou, ele falou assim, Edu, o que que você quer falar do Clodovil? Eu falei da solidão dele. Porque, pensa bem, se o Clodovil tivesse, claro que eu tô achando, né? Eu tô achando. se ele tivesse uma, como é que chama? Uma terapeuta cognitiva. Essa ajuda, né? Profissional. Eu acho que ele teria caminhado melhor. Se ele tivesse tido um amor, essa não necessidade dele ser autêntico a todo momento, se ele tivesse medidas, como é que será que ele seria, né? Eu sempre vi o Clodovil, assim, ele foi de zero a 80. Ele ganhava milhões, ele gastava milhões. Ele nunca foi preso ao dinheiro. Ele nunca foi, ele nunca foi, ele nunca foi refém do dinheiro, sabe? e eu sempre, e eu acho que isso é uma profunda solidão. Então, é muito, é muito, é muito, é isso que me motivou a falar, porque é muito fácil eu chegar aqui e julgar você, né? Ah, você, assim, você, eu não sei o que você passa na vida, eu não sei qual é a tua história, eu não sei o que você passou no dia de hoje, eu não sei como foi o seu ontem, eu não sei o que você tá planejando amanhã, né? Então, é muito fácil hoje em dia, as pessoas, né? Igual a, igual a, uma, uma, uma pessoa que tá nos assistindo, ah, isso é muito, né? Não, é falta de pesquisa, é falta de ver, né? Você tem 20 reais, 20 reais é menos que o McDonald's, então não é dinheiro que falta, o que falta é conhecimento, é informação. Claro, o ingresso custa 70, 35, 30 e vai descendo e vai tendo todas as coisas bacanas, todas as promoções. Existe um projeto, eu faço cultura, por exemplo, que a ONG se escreve, ou pessoas de baixa renda, e a, e a, e eu faço cultura, me banca pra essas pessoas irem ver. então o que falta é informação, excesso de julgamento é lotado, você entendeu? Então julgar é muito fácil, você taxar uma pessoa, ah, o Eduardo é isso, o Eduardo é aquilo, o Cronoviu foi aquilo, é muito fácil, você não sabe a minha história, né? Sim, eu tô limpando, boto luva, máscara, limpo a privada, limpo tudo, pego tudo, eu não tô me, eu não tô me elogiando, não, eu só tô dizendo que é muito fácil as pessoas falarem assim, ai Edu, você tem uma sorte, né? Ô, ô, sabe? Então assim, é louco essa, esse poder que a internet deu, né? E o Zé Russo já falou de você, e eu vou falar, você é incrível, você não é do seu tempo, você sabe disso, né? É verdade, você merece ter um programa na TV aberto, naquele horário mais nobre possível e imaginário, porque você não julga o que você vai fazer, né? As pessoas já chegam pra falar do Cronoviu com o nariz empinado, eu não saí em nenhum, eu saí acho que em um site gay, porque as pessoas taxaram ele de uma maneira, ninguém conhece. Então, essa imagem pública que ele tem, isso que eu achei legal, essa questão da solidão que você falou, é trazer um pouco a humanidade dessa figura pública, né? Que a gente... Nem todo mundo é uma coisa só. Exato. Nem todo mundo é ruim, nem todo mundo é bom, nem todo mundo é santinho, nem todo mundo é polêmico, e o todo da pessoa. E depois vamos combinar, né? Julgar, não tem nada a ver, né? Porque você não... A gente não tá aqui pra isso, né? Julgar as pessoas, né? A metralhadora que hoje em dia a internet oferece é muito boa por um lado, mas é muito ruim pra outro, né? É muito ruim. Eu não ia falar essa história, mas eu até conversei com meu pai, ele tinha deixado. Meu pai é advogado criminalista e ele foi advogado do Clodovil numa causa com a Adriane Galisteu, se não me engano. E aí, e aí ele... O Clodovil falou pra juíza, né? Eu posso falar isso porque o processo é público. O Clodovil falou pra juíza. Quem falou isso que tá aí? Eu sou duas pessoas, ele falou pra juíza. Aí a juíza fez como assim? Aí ele falou, tem o Clodovil pessoa, que é a que está aqui, e tem o Clodovil artista. Quem falou isso foi o Clodovil artista, não eu. Essa história eu acho genial e acho que é isso, né? É a pessoa por trás, né? Que não tá na mídia, que não tá aqui na rede social. É o menino, né? E de uma inteligência, porque às vezes o artista tem que falar uma coisa que a pessoa não concorda. Exato. a inteligência de... E agora, pra eu me safar do que eu falei com ela? Do que eu falei dela? Entendeu? É uma inteligência, é uma forma de você fazer, né? É muito, é muito, é muito rico falar disso, até porque a gente pode aprender muito com ele, né? Aprender muito, não repetir os mesmos erros, não seguir um padrão a ter uma personalidade, uma personalidade difícil, né? Nossa, esse cara fez isso, aconteceu isso, aquilo, não, 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 é muito louco, né? É muito rico. A gente não fala nenhum, eu acho que a gente não fala nenhum quinto, né, Bruno, do que a gente gostaria de falar do Clodoville, sabe? A gente faz uma coisa muito bonita, é uma homenagem. Ah, que lindo isso. A gente está falando uma coisa que é verdade, depois dessa história toda, eu e o Zé aproximamos o Clodoville da Galisteu e ele foi jantar na casa da Galisteu, comigo e com o Zé, ele fez uma entrevista. Olha, que máximo! É, porque na verdade, a Adriana é muito assim também, Adriana Mariana, porque ela fala o que ela pensa, ela já foi, mas ela também tem o poder do perdão também é muito bacana, de você entender que eu falei uma coisa para você no momento, mas eu tenho uma história com você, perdoar e ser perdoado também faz parte do ser humano, também faz parte dessa história, né? Foi recorde de audiência da Galisteu, o Clodoville foi recorde do Faustão, Zé, me lembra do Faustão que ele ficou 31 minutos no ar, não foi isso? Ele foi lá para responder duas perguntas, mas onde ele ia, ele é um sucesso e isso não tem explicação e também não tem receita. Exatamente. A gente está nos minutos finais, no Faustão. No Faustão. Fenômeno. A gente está nos nossos cinco, seis minutos finais, você poderia falar as informações da peça só a partir de quando vai entrar em cartaz, os dias, só para ficar registrado aqui? Bom, primeiro, quero te agradecer, quero te agradecer, você é uma querida, você é uma fofa, você tem um carisma, você é um, você é de uma inteligência, siga nesse caminho que você vai se dar muito bem e a gente vai te aplaudir muito ainda, se Deus quiser. A gente está agora nessas próximas histórias, assim, sábados, 18 horas, domingo, 18 horas, Teatro Neocultural, lá na Rua Mário Amaral, 209, Paraíso, estação Brigadeiro do Metrô. Os ingressos tem no Sampa, no Simpla e na Bilheteria do Teatro, uma hora antes das 18, abre às 17 horas. O teatro não tem aglomeração, são só 60 lugares que a gente vai disponibilizar e, como eu estou falando, eu já fiz nove testes de Covid, graças a Deus, todos negativos e, se tivesse positivo, iria me cuidar porque, se eu posso levar minha mãe, eu posso levar qualquer mãe de qualquer pessoa e qualquer pessoa porque eu tenho muito respeito a todo mundo. Então, o que eu peço para vocês é, se possível, vocês compartilharem o meu trabalho, o nosso trabalho, seguir essa menina que é um exemplo de inteligência, de doçura, de empatia, de carisma e seguir as outras pessoas também que estão fazendo coisas por aí que precisam ser divulgadas, que precisam ser levadas. Exatamente. Nossa, muito obrigada. Obrigada que você falou também e espero que a gente possa se conhecer. Olha como o amigo, como o Bruno Cavalcanti não é meu amigo. Ele já delatou a minha idade, está vendo? Olha, vai no dia 6, está vendo? Você elogia a pessoa, você dá uma chance para a pessoa, está vendo? Você sustenta, mentira. Olha só, Bruno. Não, e agradecer ao Bruno também que fez essa ponte entre nós. Bruno Cavalcanti, muito obrigada. Outro menino incrível, está vendo? Rodrigo Schoeri. Incrível, Rodrigo. Ele é incrível. Eu conheço, a gente fez uma live juntos. A gente não vai ficar. É, a gente fez. Eu adoro ele. Ele é um querido. Então assim, Zé Augusto, as empadinhas do Zé ele faz umas empadinhas em Goiânia que é um sucesso absurdo. Obrigado, Zé, pelo teu carinho. Bruno, você sabe que eu te amo. Todo mundo, Fernandinha, Dri, que entrou aí, está todo mundo vendo. E você, minha querida, muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado por essa... Você é uma esperança para as pessoas que já estão num caminho na frente, que tudo pode mudar. Obrigada. Obrigada de verdade, sim, pela conversa. Eu também adorei. Também adorei pela disponibilidade e espero que a gente se conheça aí ao vivo um dia, que a gente se encontre no teatro muitas vezes. Vai no teatro e me vê. Exato. Só não pode dar um beijo, mas hoje de longe a gente consegue. Exatamente. Beijos. Muito obrigada. Fica com Deus. E muito obrigada a todo mundo que estava aqui. Beijo. Obrigado, queridos. Obrigada. Beijo, beijo. Até o dia. Até. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.